A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, aqui na companhia de Aloysio Guigino. Nosso abraço, amigos companheiros de caminhada. Ela, Maria de Fátima Miranda. Sim, que Jesus nos conduza. Hoje o tema em homenagem a ela. Ela foi feiticeira em muitas encarnações, Senhor Pardal, nosso técnico. Vou hipnotizar você. Tu vai contar essas histórias aí? Ela não gosta de falar dessas existências dela passada, não. Mas o tema hoje é esse, médios e feiticeiros. Estamos no capítulo primeiro. Qual é o tópico aí, Luiz? Porque aqui eu estou com o meu livro aqui, mas o meu livro ele é online. É o capítulo primeiro, Pequena Conferência Espírita. Isso, Pequena Conferência Espírita. E começamos agora esse tópico, médios e feiticeiros. Exatamente. Então vamos nós aqui descobrir um pouquinho do passado da Miranda também. Médios e feiticeiros. A pergunta do visitante é a seguinte. Desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médios e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa? E Allan Kardec responde. Em todos os tempos, houve médios naturais e inconscientes, que pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. O mesmo foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e, muitas vezes, eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação que os feriu. Não precisa nem ir tão longe. Jesus foi acusado de ser feiticeiro. Jesus foi acusado. Porque as curas que ele realizava e até o fato dele realizar curas nos dias ditos que eram proibidos. Sábado. O sábado, o famoso sábado, fez com que alguns fariseus, alguns publicanos o acusassem de feiticeiro e de que servia aos interesses do demônio. E se Jesus passou por isso, os médios da época, os profetas, muitos foram qualificados também como feiticeiros, perseguidos, torturados e mortos. Hoje em dia está melhor para tu, não é, Maria de Fátima? Quando tu foi para a fogueira, tu... Olha, não é nem quando eu fui. De repente, o que me preocupa é quando eu coloquei alguém na fogueira. É mais grave. É mais grave, é mais grave. Então, vamos seguir aqui. Eu não quero entrar em detalhes aí, mas vamos em frente. É interessante essa colocação aqui. A ignorância exagerou o seu poder. É. Bom, então tudo isso que nós estamos falando aqui, pela época que Kardec cita aqui, é, a ignorância é que determinava essa acusação de feiticeiros. E nós vemos isso, não apenas na época de Jesus, mas nós vemos isso na Idade Média, pela Inquisição, certo? Em que não era nem pelo que faziam, é pelo que adotavam, certo? E eram acusados de feiticeiros, certo? De, é, é. Então, é sempre a ignorância. E se nós não precisamos ir tanto longe, não, hoje em dia continua. 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 Muitos médiuns são incompreendidos. Muitos médiuns são incompreendidos. Porque se você não tem o conhecimento de que isso se trata de algo, de uma lei natural, você vai, muitas famílias acabam internando a pessoa. Eu vejo muitas crianças que estão sofrendo com isso, porque os pais não sabem como lidar, né? Com as informações que as crianças dão a elas em relação ao que elas estão percebendo do lado espiritual. Então, não que vá chamar a criança de feiticeira, mas nesse caso vai dizer que a criança tem algum problema de ordem mental. Eu lembro, certa vez estudando lá na CF, um domingo à tarde. CF, Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, no bairro da Penha, na rua Enes Filho, número 71. Porque os ouvintes não são obrigados a ler o seu pensamento. Não tem GPS. É, mas aí, olha, graças a Deus. Como se o ouvinte soubesse de onde que ela está falando. E daí ia falar na Penha, né? Você deu o endereço completo. Mas o detalhe foi o seguinte. Certo domingo estávamos estudando o Evangelho. Aí terminou o estudo. Um dos companheiros faz parte da casa. Miranda. Esse senhor aqui, era um familiar dele, né? Parente do pai dele, do seu Alves. E ele é pastor. Ele, evangélico, pastor. Pastor pardal? Não. Não, pardal também é. Se não é pastor, é um aspirante de pastor. Não é, pardal? Pois é. E aí, o detalhe, gente, é que ele foi lá acompanhado do seu Alves, levou ele, porque tinha acontecido algo interessante. Ele estava com um filho de cinco anos, que do nada, olhava às vezes para a mãe e o pai, aí dizia ao pai, você para de ficar agarrando ela, viu? Porque só minha esposa já foi cinco vezes, entendeu? E o garoto estava apresentando momentos de uma memória lá de trás, que o pai, pastor, queria compreender, porque aquilo estava, entendeu? E certa vez, eles estavam num restaurante, ele falando, e o garoto foi e falou algo, ou apareceu na televisão uma determinada notícia. Já faz muito tempo, foi uma das duas coisas assim. E a notícia que estava aparecendo na televisão, o filho já tinha falado para ele que ia acontecer aquilo. Então, ele estava querendo ver a melhor maneira de como lidar com aquela situação nova na vida dele, sem faltar com a maturidade a respeito à religião que ele tinha abraçado, mas sem ficar também desorientado. Porém, o que deixou mais gritante foi o garoto narrar em várias situações que já tinha sido esposo da mãe três ou cinco vezes, entendeu? O garoto de cinco anos, onde ele teve essa ideia? Entendeu? É o que você está falando. A criança, de repente, tem uma percepção e faz uma leitura que você não faz ideia de como... O Heitor, meu filho, com oito anos de idade, eu fui sete, estava na casa da minha mãe. A vizinha passou, foi chamada a ambulância, o SAMU, e aí foram atendê-la à vizinha, no quinto andar, minha mãe mora no segundo. E aí ficou aquela expectativa do que tinha acontecido e, de repente, o SAMU desceu e foi embora, sem a vizinha. E estava ela com o filho, com a mãe dela, e aí minha mãe falou, ué, não levaram a dona fulana, ficou, né? O que será que aconteceu? Aí, quando minha mãe fez menção em ligar para o rapaz, que era o filho, para perguntar o que houve, o Heitor, meu filho, falou, ela morreu. Ela olhou para a minha mãe e falou, não, ela morreu. Por isso que eles não levaram. Aí, quando minha mãe pegou o telefone e falou com o rapaz, o rapaz falou assim, ah, dona José, infelizmente, minha mãe está aqui, falecida, eles não puderam levar. Então, é feiticeiro? Não é? Não, assim, as crianças estão aí, essa nova geração de espíritos, Kardec já falava isso na Gênesis, a geração nova, que são espíritos que estão vindo com nível de percepção. Inclusive, teve há dois mil anos atrás, alguém que já falou, né, vossos filhos e filhas profetizarão. Não teve? Teve alguém. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Então, esses médios, em todos os tempos, foram qualificados como feiticeiros. Maria de Fátima Beirada foi muito injustiçada em outras encarnações. Vamos continuar aqui a nossa vida. Vamos lá. Deixa pra lá esse passado. Deixa pra lá. É um passado difícil. Abra uma caixa de Pandora e depois aguente. Basta nos comparar, diz Kardec, o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médios, para conhecermos a diferença. Mas a maioria dos críticos não se quer dar a esse trabalho. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder natural, de suas fórmulas, engrimanços, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis, sem sair das leis naturais. Porque muita dessa questão da feitiçaria está ligada a uma prática que Kardec estudou muito com o Mesmer, que é o magnetismo, a manipulação através do magnetismo, que alguns médios, juntamente com alguns espíritos, conseguem realizar dentro das leis da natureza. E que por serem desconhecidas, saíam como sobrenaturais. Kardec viu situações extraordinárias dentro do magnetismo, tanto é que quando ele tomou contato com os fenômenos ditos espíritas, ele em primeiro momento, ele não acreditava na possibilidade de algo fora do magnetismo. Ele imaginava que toda explicação ele poderia encaixar dentro daquilo que ele estudava há 30 anos, e que o magnetismo mostrava de forma extraordinária. Porém, ele observou que o fenômeno das mesas girantes estava numa outra ordem de coisas, e que por detrás do fenômeno, havia a presença de espíritos. Mas o magnetismo, a magia, ela é praticada desde épocas remotas da humanidade. É a manipulação, a magia, na realidade, é a manipulação de certas forças que nós, de um modo geral, não dominamos, mas que alguns passam a ter um acesso e dominam. Seja pela composição de materiais, seja uma série de formas, mas a manipulação, eu costumo dizer o seguinte, na criação tudo é energia. Então, se nós conseguimos controlar, manipular determinada forma de energia, nós fazemos coisas miraculosas ou mirabolantes. E aí entram esses feiticeiros. A mediunidade é outra história. Eu costumo dizer que é a novela das oito. Exatamente. Vamos seguindo aqui. Continua Allan Kardec. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer, provém do erro em que estão julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Mais uma vez, você que vai procurar um médium, não ache que os espíritos estão às ordens dele. Repugna a sua razão crer que um indivíduo, qualquer que possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem. Mais ou menos ilustre. Nisto, eles estão perfeitamente com a verdade. Se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode à vontade constrangê-los a responder ao seu chamado, que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. E aí, Maria de Fátima, o que dizem em sua defesa? Fica aquela ignorância, inexperiência, imaturidade, que geram essas situações. Eu lembro de alguém que, num atendimento fraterno, chegou, aí fomos conversar, o evangelho estava aberto, fazia uma leitura e uma reflexão, antes da conversa. E a pessoa falou, não, mas eu vim aqui porque eu quero falar com o doutor Bezerra. Aí eu olhei assim e falei, a senhora sabe, eu também. Eu também, mas enquanto o doutor Bezerra não veio, vamos refletir o que o evangelho fala, porque alguém vai nos assistir em nome de Jesus, não é? Mas eu entendi, sabe? Ela ouviu falar do doutor Bezerra, de todas as coisas que ele propicia a nível de fortalecimento, de aconchego, e ela achou que, dentro da necessidade dela, o doutor Bezerra estaria ali esperando. Por outro lado, alguém foi ao Cortume Carioca para fazer uma consulta com o doutor Fritz, através daquele Edson, não era Edson, não, é Rubens, doutor Rubens. Rubens. E aí, estava na fila. Essa pessoa é do Posto Espírita de Caridade de Bezerra de Menezes, uma médium de lá, assiste, frequenta e tal. Mas foi fazer a cirurgia com o doutor Fritz, lá no Cortume Carioca. Chegou cedo, está na fila e tal. E quando foi chegando a hora dela, algo distraiu ela. E a pessoa foi atendida, chegou a vez dela e ela estava dispersa. Aí, o médium, através do doutor Fritz, falou para ela, com sotaque alemão, anda, minha filha, doutor Bezerra está aqui esperando a senhora. Entendeu? Mas foi interessante, por quê? Porque ela é médium do Posto Espírita de Caridade de Bezerra de Menezes. Ela faz parte do grupo de estudo, da tarefa mediúnica, e estava com determinada dificuldade orgânica, e ela achou que doutor Fritz seria mais eficiente em fazer a cirurgia espiritual dela, lá no Cortume Carioca. Ela amarrando isso, quando ela falou, gente, eu passei uma situação, e narrou. Eu estava atenta, do nada eu despecei, mas foi para que ele pudesse me chamar a atenção. Querendo dizer, olha, a necessidade que a senhora tem, pode ser atendida onde a senhora está. Por quê? Nós não fazemos ideia de tudo que os espíritos nos envolvem no momento em que nós entramos num templo religioso com a intenção realmente verdadeira do bem. É isso aí, você que está chegando agora, o programa Luz na Penumbra, com o estudo de um livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu sou Eduardo Araújo, estou com a Luísa Guigino, Maria de Fátima Miranda, e na técnica, o nosso Pardal. Estamos no tópico Médios e Feiticeiros, e aí Kardec respondendo a essas perguntas do visitante, ele vai fazer mais uma agora. O visitante pergunta o seguinte, Neste caso, todos os efeitos que certos médios acreditados obtêm à vontade e em público não são, ao nosso ver, senão charlatanice? Resposta de Allan Kardec, Não o digo em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestigitadores na vida terrena. Também há médios especialmente próprios para esse gênero de manifestações, porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, e sobretudo em público, é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a prestigitação se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e terem em conta que o caráter e os antecedentes do médium, olha como isso é importante aí, prezados ouvintes, internautas, quem é aquele médium? Kardec chama a atenção. Quem é a moral? E ele continua, os antecedentes do médium querem um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos podem fazer apreciar. Então, Aloysio Guigino, Maria de Fátima Miranda, o capítulo do Livro dos Médiuns que fala da influência moral do médium, ele é fundamental, porque por melhor que o médium seja em termos de capacidade mediúnica, se ele não é um médium confiável e assistido pelos bons espíritos, ele pode ser usado por entidades enganadoras. Na realidade, o médium é médium. É médium, só. Mas se ele não se afiniza nessa afinidade fluídica com os bons espíritos, ele vai continuar sendo médium. É, vai continuar sendo médium. Mas de que tipo de espírito? Aí é que está a questão. E eu volto, sempre repito isso, várias vezes o ouvinte liga para a gente e fala, ah, mas eu fui num médium e ele me falou tudo. Pode. 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 Isso não quer dizer que aquele médium e aquele espírito que falou tudo sejam bem intencionados. Esse é o segundo problema. Qual a intenção dessa revelação, vamos chamar assim? E aí a pessoa questiona o seguinte, Luiz, ué, mas você está me dizendo isso, mas como é que a pessoa vai saber coisas da minha vida que só eu sei? E aí, Maria de Fátima Neirelli? É porque não basta ser um bom médium. É necessário ser um bom médium bom. Você pode ser um bom instrumento de algo que não é tão útil. E outra coisa, fofoqueiro não tem informações? Tem. Tem fofoqueiro aqui encarnado, tem fofoqueiro desencarnado. E outra coisa, nós aprendemos nas obras de André Luiz que nós trazemos conosco arquivos de tudo aquilo que nós somos e fizemos. não estão aflorados. É aquele negócio do esquecimento do passado, né? Não estão aflorados e não estão disponíveis, mas estão conosco. E determinados espíritos desenvolvem uma capacidade de entrar no nosso purão mental. E ali está tudo, tudo que eles precisam, certo? Para que nos digam o que você descobriu aí, Miranda? Não, aqui é outra coisa. Você deixou aí porque eu peguei na... Ela com seus alfarrados. Mas eu lembrei de um amigo que nós temos em comum que ele dizia assim, se você me falar de João Dascobes que está psicografando Chico Xavier, eu não tenho necessidade de checar. Mas se você falar de João Dascobes que Chico Xavier está psicografando, esse eu quero ler. Entendeu? Porque, olha, fulano e tal é médio. Chico está psicografando através de tal médio chamado João Dascobes. O que a gente precisa saber do Chico, se der boa utilidade à obra que ele deixou, já vamos fazer, né? Proveito. Mas se alguém diz assim, olha, tem um espírito chamado João Dascobes que psicografou através do Chico. Eu quero ler a mensagem, porque deve ter alguma coisa que vai me fazer refletir no bem. Porque é um bom médio, bom, né? Que vai estar à disposição dos bons espíritos. Não quer dizer que os espíritos ainda inferiores não possam se manifestar através de um médium bom. Sim. Não quer dizer isso não. Por isso que eu falo que o João Dascobes é alguém anônimo que pode ter um nível de maturidade bem mediana. No livro chamado Três da Libertação, Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manoel Flamengo de Miranda, ele fala de um médium que trabalhava com o doutor Herman Grass, que era um dos médiums lá do doutor Fritz, foram trocados alguns nomes. E esse médium começou a tarefa dele de forma coerente, correta, no trabalho de ajudar as pessoas em problemas de saúde. O médium, porém, com o tempo, foi se perdendo pelas tentações. as facilidades, os presentinhos, promiscuidade sexual. E o espírito que trabalhava com ele teve que se afastar. E um outro espírito, enganador, se aproximou dele. Só que havia uma situação em que uma criança estava muito doente e precisava de um socorro. Essa criança foi levada a esse médium e o doutor Herman, na hora, ele reassume o comando e afasta o obsessor que tinha tomado conta das faculdades mediúnicas daquele médium. A própria esposa do médium notou a diferença. E o Aloysio está olhando para o relógio. Ele notou a diferença e viu que era realmente o doutor Herman que estava de volta. Por quê? quando é necessário, mesmo pelo médico que está desviado, que está perdido, a espiritualidade vai prestar socorro. de quem buscava. E o mérito de quem estava buscando. É por aí. É por aí. E com o olhar penetrante de Aloysio Guigino, que nós não ousamos... Até o Pardal botou a música. Quando o Aloysio olha, a música entra. Estamos chegando ao final de mais um programa. Maria de Fátima Miranda desejando muita paz aos nossos ouvintes. Jesus nos guarde. Até o próximo programa, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, empresários ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos chegando com o programa Luz na Penumbra. Bill Fabiano Cordeiro. Juntos mais uma vez. Vamos nós. Técnica, nosso querido Pardal. Isso aí, minha voz está mais alta agora. É, rapaz. Olha aí. Está legal agora. Ficou bacana. Gostei, gostei. Muito bom, muito bom. Vamos nós seguindo aqui com o nosso estudo. Ano ímpar, maio de 1859 em maio de 2023. Exatamente. Isso aí. Então, sem dúvida, estamos nas considerações aqui do Sr. Abade, que o Kardec vem trazendo a respeito de elucidações sobre a doutrina espírita. sobre as questões da verdade, da verdade que traz a doutrina de todos os seus experimentos, de tudo que até hoje não foi de alguma forma contestado. Desconstruído. Desconstruído. Muito pelo contrário. A gente pode dizer que a ciência ainda precisa acompanhar de alguma forma, abraçar toda uma situação aí. Então, continua ele dizendo assim, Bill? Texto longo, hein? Bem, bem longo. Texto longo. Vamos ler esse parágrafo inteiro aqui, tá? Para mim, durante 35 anos, fiz do sonambulismo um estudo especial, que nele fiz um não menos aprofundado de todas as variedades de médiums. Digo como todos aqueles que não julgam pela visão de uma única face que o médium é dotado de uma faculdade particular, que não permite o confundir com o sonâmbulo e que é completa independência de seu pensamento e está provada por fatos da última evidência para qualquer que se coloque nas condições requeridas para observar sem parcialidade. Abstração feita das comunicações escritas, qual é o sonâmbulo que jamais fez jorrar em seu pensamento de um corpo inerte que produziu aparições visíveis e mesmo tangíveis que pôde manter um corpo pesado no espaço sem ponto de apoio. Foi por um efeito sonambúlico que um médium desenhou há 15 dias em minha casa na presença de 20 testemunhas o retrato de uma jovem morta há 18 meses e que jamais conhecera. Retrato reconhecido pelo pai presente à sessão foi por um efeito sonambúlico que uma mesa respondeu com precisão as respostas propostas e mesmo as perguntas mentais. Seguramente, admitindo-se que o médium esteja num estado magnético, me parece difícil acreditar que a mesa seja sonâmbula. Mais uma vez a gente se reporta lá o capítulo 19 do livro dos médiums não é a chave não é a mesa não é a porta que tem a inteligência aquilo se moveu por causa de uma inteligência que agiu sobre aquele objeto inerte sobre aquela matéria inerte não é isso, é assim que funciona? Isso aí uma causa inteligente exato e os fatores necessários ali o médium necessário o fluido necessário o fluido e tudo enfim Kardec continua dizendo dissestes que o médium não fala claramente senão de coisas conhecidas como explicar o fato seguinte e sem outros do mesmo gênero que se reproduziram muitas vezes e de meu conhecimento pessoal um de meus amigos muito bom médium escrevente perguntou a um espírito se uma pessoa que ele perdeu de vistas há 15 anos está ainda neste mundo sim ele vive ainda lhe respondeu ele mora em Paris em tal rua e tal número ele foi e encontrou a pessoa no endereço indicado foi ilusão? seu pensamento poderia lhe sugerir essa resposta? se em certos casos as respostas podem concordar com o pensamento é racional concluir disso que seja uma regra geral nisso como em todas as coisas os julgamentos precipitados são sempre perigosos porque podem ser desmentidos pelos fatos que se observam de resto senhor Abade minha intenção não é fazer aqui um curso de espiritismo nem lhe discutir o erro nem a verdade me seria preciso como disse sempre lembrar os inuveráveis fatos que citei na revista espírita assim como as explicações que lhes dei em meus escritos chego pois a parte de vosso artigo que me parece a mais grave intitulastes vosso artigo uma religião nova em Paris interessante aqui que a gente tem ouvido recentemente na própria emissora e vários dos nossos expositores falar dessa situação o espiritismo não é a nova religião não é uma nova é a religião é diferente né Bill exatamente lembrando de Leão Denis quando ele é perguntado se o espiritismo é o futuro da religião ele diz que não melhor se o espiritismo me fugiu agora se o espiritismo o espiritismo seria o futuro das religiões a religião do futuro não o futuro das religiões enfim desculpem até mas eu acabei fugindo a gente esquece mesmo a gente esquece tanta coisa tanta informação então ele é Leão Denis é bem claro que é o futuro das religiões exato e para muitos pode até soar como soberba mas o tempo dirá se é soberba ou realmente se é o que está perdido a verdade que a verdade vai vir à tona vai acontecer porque é da vontade de Deus como diz Paulo nada que esteja oculto que não venha à tona em algum momento então uma hora vai aparecer então ele vem falando supondo que tal fosse com efeito o caráter do espiritismo haveria aí um primeiro erro tendo em vista que está longe de se circunscrever a Paris ele conta vários milhões de adeptos espalhados nas cinco partes do mundo e Paris não lhe foi o foco primitivo em segundo lugar é uma religião tratarei de mostrar o contrário o espiritismo se funda sobre a existência de um mundo invisível formado por seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são outros se não as almas daqueles que viveram na terra ou em outros globos onde deixaram seu envoltório material são esses seres aos quais demos ou melhor que se deram o nome de espíritos esses seres que nos rodeiam sem cessar exercem sobre os homens com seu desconhecimento uma grande influência eles desempenham um papel muito ativo no mundo moral e até certo ponto no mundo físico o espiritismo está pois na natureza e se pode dizer que em uma certa ordem de ideias é uma força como a eletricidade é uma outra sob outro ponto de vista com a gravidade universal e uma que é uma outra é interessante que a gente encontra no evangelho de Jesus segundo João capítulo 3 versículos 1 a 8 se eu não me engano quando ele fala do vento que você ouve mas você não sabe de onde veio nem para onde vai ele fala ali assim é todo aquele que é nascido do espírito então ali ele já retrata para você que existe uma energia exatamente existe uma energia que viaja pelo universo e a gente pode colocar no plural existem energias que viajam pelo universo aguardando vislumbrando novas oportunidades de aperfeiçoamento ele é muito claro ali quando ele fala da reencarnação né Bill sem dúvida alguma e pelos universos né exato ela gira pelos universos como um todo né com certeza ele continua aqui dizendo ele nos revelou o mundo dos invisíveis como um microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos os fenômenos das quais esse mundo invisível é a fonte deverão se produzir e são produzidos em todos os tempos eis porque a história de todos os povos os menciona unicamente em sua ignorância os homens atribuíram esses fenômenos às causas mais ou menos hipotéticas e deram sob esse aspecto um livre curso a sua imaginação como fizeram com todos os fenômenos cuja natureza lhes era imperfeitamente conhecida o espiritismo melhor observado depois que foi vulgarizado vem lançar a luz sobre uma multidão de questões até aqui insolúveis ou mal resolvidas seu verdadeiro caráter é pois o de uma ciência e não de uma religião e a prova disso é que conta entre seus adébitos com homens de todas as crenças e que por isso não renunciaram as suas convicções os católicos fervorosos que não praticaram menos todos os deveres de seu culto protestantes de todas as seitas israelitas muçulmanos e até budistas e brâmanes há de tudo exceto materialistas e ateus porque essas ideias são incompatíveis com as observações espíritas Bill o que a gente pode falar aí tudo que a gente estava conversando né é exatamente essas questões por exemplo que coloca materialistas e ateus são os que negam a existência de algo superior de algo que está acima de nós e como você falava aí de energia todas as doutrinas e religiões sejam elas muçulmanas israelistas budistas bramanistas elas concordam convergem para um mesmo ponto que é a existência de Deus a existência de algo superior de algo de uma energia a gente não sabe ao certo muitos se apegam àquela questão antropofomógica de um homenzinho com barba de bengala como se fosse um Zeus um Zeus mas não é uma energia e a pergunta número um é bem clara sobre isso inteligência suprema causa-prima de todas as coisas então é mais ou menos isso Renato sim perfeito estamos no programa Luz na Penumbra revista espírita ano ímpar maio de 1859 eu meu parceiro Bil Fabiano Cordeiro juntos vamos lá continua Allan Kardec falando aqui para a gente foi justamente o que a gente falou o caso de aparecer o fato de aparecer espíritos católicos e tudo mais na própria codificação exatamente isso vai de conta que o doutor Bezerra também falava você não precisa deixar de ser o que você é para crer no espiritismo não precisa basta tão somente acreditar que é assim porque você sendo isso ou aquilo vai acontecer com você exatamente a mesma coisa que vai acontecer com o outro é trazendo mais a questão filosófica da doutrina não religiosa você tem que mudar o seu estilo de vida mudar o que você pensa como você pensa se você pensa vamos colocar aqui uma coisa bem vulgar você vive lá no mundo por exemplo como muitos dizem com a sua farra com os bares da vida nada contra quem vai enfim a gente está só fazendo uma alegoria uma alegoria então fica meio incompatível com um cristão porque ao invés de você estar fazendo algo por exemplo jogando cartas vamos botar assim me perdoe quem gosta de jogar cartas fica o dia todo jogando cartas você está deixando de fazer algo para alguém e lá na 642 do livro dos espíritos até com ela aberta aqui 642 do livro dos espíritos diz o seguinte bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura guardar o seu cantinho lá no céu ou seja eu só não fazendo o mal já estou salvo os espíritos respondem não é preciso fazer o bem no limite de suas forças não adianta você querer abraçar tudo sem condições para isso porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito ou seja diante de uma ação em que eu posso fazer bem para alguém ajudar alguém e eu não faço se a pessoa cai eu sou culpado por aquilo porque eu poderia ter feito algo para ela não cair e deixei de fazer então estou sendo penalizado a minha consciência obviamente de todas as formas então não basta só não fazer o mal é necessário fazer o bem não é isso Renato? em qualquer lugar que você esteja qualquer lugar qualquer situação sem dúvida então ele diz assim o espiritismo repousa pois sobre princípios gerais e independentes de todas as questões dogmáticas ele tem é verdade consequências morais como todas as ciências filosóficas essas consequências estão no sentido do cristianismo porque o cristianismo de todas as doutrinas é a mais clara a mais pura e é por esta razão que de todas as seitas religiosas do mundo os cristãos são os mais aptos a compreenderem sua verdadeira essência o espiritismo não é pois uma religião de outro modo teria seu culto seus templos seus ministros cada um sem dúvida pode se fazer uma religião de suas opiniões interpretar a seu gosto as religiões conhecidas mas daí a constituição de uma nova igreja à distância e creio que seria imprudente lhe dar a ideia em resumo o espiritismo se ocupa com a observação dos fatos e não com as particularidades de tal ou tal crença da procura das causas de explicações que esses fatos podem dar de fenômenos conhecidos na ordem moral como na ordem física e não impõe mais um culto aos seus adeptos do que a astronomia impõe o culto dos astros nem a pirotécnica o do fogo bem mais do mesmo modo que o sabeísmo nasceu da astronomia mal compreendida o espiritismo mal compreendido na antiguidade foi a fonte do politeísmo hoje que graças às luzes do cristianismo podemos julgá-lo mais sadiamente nos põe em guarda contra os sistemas erróneos os frutos da ignorância e a própria religião pode nele aurir a prova palpável de muitas verdades contestadas por certas opiniões eis porque contrariamente a maioria das ciências filosóficas um dos seus efeitos é o de conduzir as ideias religiosas àqueles que se desviaram por um ceticismo exagerado perfeito né Bill perfeito e tirando essa questão aqui que ele coloca que o espiritismo não é pois uma religião se o fosse teria seu culto seus templos é porque ele não é só isso é exatamente isso século XIX hoje nós temos vários templos espíritas espiritualistas né que contradiria isso mas não é isso a grande questão maior do espiritismo no meu entendimento não sei se o Renato vai concordar comigo é nós não termos a quem seguir por exemplo nós não temos padres não temos pastores não temos ministros nós temos um pastor que é Jesus então não é não tem como a pessoa entrar lá na casa espírita falar eu estou aqui pelo Renato ou estou aqui pelo Bill Fabiano não pode você está aqui pelo Cristo porque nós não somos professores nós não somos doutores da lei da casa espírita e acho que a espiritualidade foi muito sagaz nesse sentido não coloca ninguém físico como referência nós não temos médios referentes óbvio tem médio referente de referência Chico Xavier que já não está mais aqui Divaldo mas ok ponto parou não é seguidor de Divaldo Divaldo Franco Divaldo Franco Mania não existe isso né Renato nós temos o Cristo como nosso grande pastor como nosso grande guia e modelo até porque sabedor da doutrina que qualquer um está sujeito às ações de espíritos obsessores exatamente eu não posso seguir o Bill seguir A B C D E F vai todo mundo para o buraco vai todo mundo para o buraco é cego guiando cego exatamente não é verdade então eu preciso seguir quem quem se demonstrou para mim né é reflexo de equilíbrio reflexo de equilíbrio espiritual é Jesus exato aí sim dou ouvidos a quem a quem fala de Jesus aí entra o papel do anjo da guarda entra o papel dos benfeitores espirituais dos guias espirituais porque guia espiritual se manifesta num trabalho mediúnico imprime na tela do médium e fala de Jesus aí sim você sabe que você está bem guardado exatamente porque se um guia espiritual se manifesta e não saúda o Cristo não é opa algo está de errado né algo está de errado então louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado é a saudação que se deve ouvir e se ele não o fizer ele vai olhar para o alto sempre sinalizar alguma coisa agradecendo a permissão que ele teve de estar naquele momento ali como muitos espíritos fazem naquela terra sem dúvida então observai bem observai muito bem para não ser enganado você colocou muito bem Bill você colocou muito bem porque muitos me perguntaram vocês seguem Kardec falei não peraí Kardec só teve o papel de trazer para a gente a codificação e o nome mesmo diz espiritismo é dois espíritos ou seja é um conjunto de regras é um conjunto de normas é um conjunto de leis universais que vão atingir que todos estão sujeitos exatamente e não importa se você não acredita em nada você está sujeito a isso aí você vai reencarnar e você pode reencarnar continuando a não acreditar em nada sim sim nós deixamos sempre dúvidas dentro da nossa interpretação a luz da nossa ignorância como eu sempre falo só que Jesus tudo que Jesus fala e falou e fala até hoje não deixa margem para dúvidas quando ele diz amarai a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo e ponto e vira as costas e vai embora quem vai interpretar de outra forma Jesus não deixa margem para dúvidas nós não sempre a luz da nossa poucos pouco esclarecimento a luz da nossa ignorância a gente sempre vai pregar a dúvida em alguém por isso que o Cristo é o nosso guia e modelo a ovelha míope que eu sou ainda preciso de de outros para me darem a mão precisamos para mostrar para mim o caminho então a gente lembra do Emmanuel falando para o Chico Chico a partir do momento que eu não falar mais de Jesus e de Kardec e quando ele diz Kardec ele diz o Espiritismo não é falar do Kardec é falar do Espiritismo a gente precisa entender exatamente você me esquece e segue Jesus e o Espiritismo é isso você segue o que tem que seguir então é isso que a gente faz a gente procura seguir o que? o guia espiritual o que ele está falando? está de acordo com o Evangelho? então vamos seguir e agora a gente vai seguindo vamos seguindo para o final e a música está subindo e vai subindo muito obrigado a todos pelo programa pela participação por estarem aí vamos juntos mais uma vez até o próximo programa se Deus quiser Bil Fabiano muita paz a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra Música Legenda Adriana Zanotto